Fala pessoal, tudo bom gente? Estou de volta aí, chegando mais uma vez. Já chegando muito bem como sempre, né? Mandando aquele abração fortíssimo aí para você que não pode faltar, tá? Esse é o canal Caminho Certo. Eu sou o Pedro Luiz e eu trago, gente, mais um 3D bacana para você se inspirar, tá? Você criar um terreno acima de 10 metros de largura, tá? Ou um terreno aí de chacra, de condomínio fechado, que é fazer uma casa bonita. Eu estou aqui com o modelo esplêndido, gente. Pega essa visão, porque essa casa ficou muito show mesmo. Eu tenho o prazer aí de compartilhar ela com você. Já começo aqui muito bem com a fachada de frente dela, tá? Daqui a pouquinho eu vou apresentar a articulação da planta para você ter uma noção. Já vou, já começando aqui, ó, com o visual 3D. Olha que jóia que ficou isso aí, gente. E você precisa vir comigo para a gente conhecer essa casa. Vamos dar entrada rapidamente aqui dentro, ó. Aqui nós temos uma super sala bacana, tá? Esse é o tipo de casa que tem a cozinha nos fundos, tá? Caso você prefira, né? Depois eu vou falar o que você pode fazer para poder mudar isso aí, tá? Aqui foi colocado do lado também uma porta 4 folhas, podendo ser de 2, né? Para a saída na lateral ali, onde nós temos aqui a sala de jantar, ligada aqui à sala de TV, tá? Os detalhes são opcionais, tá? Bom, casa grande. Essa casa tem seus 7 metros de largura, gente. Podendo ser maior, tá? 7,5, podendo ser com 8. Aqui eu tenho um banheiro nesse meio. Tá? Um banheiro reserva aqui, ó. Porque essa casa, ela tem duas suítes, tá bom? E um quarto comum. Um quarto de solteiro comum, tá? Aqui, ó, super cozinha. Olha que bacana isso aí. Estilo de casa para quem gosta de cozinha nos fundos. Não gosta de cozinha junto com a sala. Aqui, lavanderia. Tá bom? Terreno grande. Terreno pode ser de acima de 10 por 25 a 30 de fundo. Sala que ficou joia, gente. Olha que bacana isso aí, ó. Casa de 7 metros. Se eu não me engano, essa casa tem 7 por 12, aproximadamente. Vamos aqui no quarto de casal principal de frente, gente. É um quarto super grande com janela de canto. Olha que churro. Um janelão grandão aqui de canto. Todo no estilo, gente. Tendo uma visão ampla aqui da frente da casa, ó. E esse quarto, ele tem um closet, tá? E pelo closet aqui, ó. Você tem acesso ali ao banheiro, ó. Olha que joia. Uma suíte aqui de 1 metro e 30, aproximadamente de largura, tá bom? Esse é o quarto principal. Eu tenho agora um quarto de solteiro aqui no meio, ó. Quarto menor. Muito fofo também. Ficou show esse quarto aí, ó. A casa ficou bacana, gente. E você pode se inspirar nesse modelo porque ele ficou joia, tá? Aqui, no caso, outro quarto aqui, ó. Que é uma outra suíte. Eu tenho uma suíte lá na frente, você viu lá, né? Com closet. Um quarto com closet e banheiro. E aqui uma suíte somente, sem closet. Mas muito bacana também, ó. Só com o seu banheiro aqui, ó. Tá bom? Um quarto, aliás, são duas suítes nesse projeto. Uma no fundo, uma na frente. A na frente, a principal, com closet. Um quarto comum pelo meio. Corredorzinho por dentro. Cozinha. Banheiro. Reserva aqui, tá? Que pode ser usado para as visitas, né? Que tá aqui na sala, aqui, ó. Que ficou show essa sala, super grande. Com saída lateral. Bacana, tá? Opcional, né? Você pode botar também uma janela e lateral. Olha, seu modelo de casa, ó. Fachadona bonita, com esse beiral bacana aqui. Agora, deixa eu trazer o modelo da planta por cima, ó. Ó, sala bonita também. Ficou joia. Porta bonita. Aqui, espaço para o veículo, né? No caso, seu terreno vem até aqui na frente, ó. Olha aí. A janela de canto, que bacana esse aqui, ó. Esse projeto ficou da hora, né? Pode ajudar aí muito, aí, ó. A você que tá em fase de construção. Vamos dar uma chegada aqui, rapidinho, aqui, ó. Jardim em frente à janela aqui. Ficou bacana aqui. Só dando uma ideia aqui da fachada. Deixa eu trazer o modelo na visão comum. Aqui eu já tô por cima aqui da casa, ó. Olha aí. Que joia isso aí, ó. Deixa eu abrir aqui pra gente ver a casa por dentro aqui, ó. Então, aqui o 3D, uma visão aérea aqui, ó. Onde você tem ali. Só posicionar aqui. Pra você entender aqui como é essa articulação aqui, ó. Olha aqui. Aqui eu tenho o quarto principal. Você percebe aqui que ele tem uma janela de canto. Aqui o banheiro, aqui o closet, ó. Aqui eu tenho um quarto comum no meio. Pequena circulação. Aqui eu tenho outra suíte, ó. Nesse fundo aqui. Super grande também e bacana. Esse espaço aqui eu dividi. Foi dividido aqui entre sala de TV, sala de jantar e um banheiro reserva no meio. Tá? E aqui a cozinha. Aqui lavanderia, tá? Show de bola aí, ó. Projeto. Essa casa tem 7, gente. 7 metros de largura, podendo ser, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai estar em outro vídeo, tá? Que eu pretendo fazer um outro vídeo com as medidas certinhas. Lembrando que as medidas do projeto são as medidas básicas, tá? Só pra você ter uma ideia, tá? Uma fácil questão de fazer um outro vídeo. E pra você ter uma ideia aí das medidas da casa, tá bom? Caso você queira se inspirar no modelinho. Lembrando que muita coisa aqui é opcional. Como esse banheiro aqui pelo meio. Você pode retirar e cancelar uma suíte, tá? É muito simples. Cancelou. Cancelou uma suíte. Você fica tendo aqui o banheiro para os dois quartos, tá? E aqui você pode utilizar pelo meio. Como o ambiente é grande. Utilizar aqui e fazer um escritório aqui pelo meio. Ou deixar totalmente livre. Pra quem gosta de sala e cozinha americana. Tudo interligado. Tá? As joias são detalhes opcionais. Tá bom? Mas aí não esquece de compartilhar o vídeo. Deixe a sua joia para o vídeo. Isso ajuda muito. Se você já se inscreveu no canal, beleza? Não se inscreveu ainda, se inscreva. Tá bom? Quer falar alguma coisa sobre o projeto? Aí embaixo aí do vídeo tem um espaço aí. Você pode deixar seu comentário aí, tá bom? Então diga lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um olá, tudo bem? Que eu vou retribuir lá com certeza com joia, com coraçãozinho lá. Beleza, gente? Modelo bacana aí. Pra você que tá em fase de construção se inspirar. Olha, olha. O senhor apresenta aqui mais uma vez a fachada de frente da casa, ó. Aqui no caso é laje e telhado embutido, tá bom, gente? Pra poder proteger a laje ali. Aqui é a lateral. Você tem um terreno grande. Você pode deixar essa lateral aqui com um metro e meio. E um metro e meio desse lado. No caso, um terreno de dez metros. Então você faz a casa com sete. E deixa os três metros para as laterais. Vamos dar mais uma circulada aqui pra gente ver aqui a lavanderia aqui nos fundos, ó. Olha aí que show. A casa ficou bacana, perfeito. Tá? Abrei aqui mais uma vez aqui, ó. E ajuda muito o 3D aí pra pessoa ter uma... Esse detalhe ficou bacana, hein? Esse detalhe aqui, essa alça aqui, ó. Essa pestanha aqui subindo. E trazendo aqui esse beral lateral ali. Ficou show de bola aí, ó. Deixa eu trazer ela aqui. Aberta. Pra gente ver mais uma vez aqui dentro. Eu tenho certeza que você tá gostando do projeto. E já deu aquele like aí, ó. Eu já agradeço aí pela sua... Pela sua visita aí no canal. Ele tá sempre aí prestigiando os meus vídeos aí. Tá bom? Eu vou ali, só vou tomar um suco. Já volto já já no próximo vídeo aí. Trazendo mais 3D pra você se inspirar. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.